Quem gosta de receitinhas caseiras, levanta a mão! Hoje no É Dica do Dia temos mais uma misturinha caseira testada e aprovada que super funciona. Anota aí, hein? Essa receitinha, essa misturinha foi testada e aprovada pela minha amiga Lucie Misael e nós falamos muito dela no Ao Vivo que fizemos juntas no Instagram. Ah, você não viu? Não? É porque você não me segue no Instagram. Vai lá no Instagram, se você tem conta, instagram.fla.ferrari que a gente faz Ao Vivo, troca ideias sobre misturinhas caseiras, tem um monte de coisa boa e você me fala o que você quer ver colocando aqui nos comentários desse vídeo e se você gosta de misturinhas caseiras, espero muitos joinhas. Pra fazer esse tiraligo caseiro, você vai precisar de partes iguais 350 ml de água, 350 ml de água sanitária e 50 gramas de bicarbonato de sódio. Sabe o equivalente àquele pacotinho pequenininho do supermercado? Então, você vai precisar desses três ingredientes pra fazer essa misturinha poderosa. Como você faz? Primeiro, você aquece a água, coloca a água um pouquinho mais morninha e dissolve o bicarbonato de sódio nessa água morninha. Por quê? Qual que é o segredo do sucesso pra gente fazer essa dissolução na água morna? Ela vai facilitar que o bicarbonato dissolva-se e não entupa o seu frasco com borrifador. Ah, esse é o segredo. Depois do bicarbonato dissolvido na água morna, você adiciona os 350 ml de água sanitária. Agita bem e na hora de fazer a limpeza do seu banheiro, aplica nos rejuntes e você vai ver como a limpeza é facilitada. Essa é mais uma mistura bacana pra gente ter na nossa cabeça, pra gente ter na nossa casa, pra gente ter na nossa dispensa pra facilitar o nosso dia a dia. Ela é mais potente do que aquela solução tira limo que a gente joga só vinagre nos rejuntes. Ou seja, ela é mais parruda. Como eu sempre falo pra vocês, pra começar uma limpeza, nós começamos pelo mais fraco e aí segue pro mais potente. Então você começa tentando limpar os seus rejuntes com vinagre ou mesmo partes iguais de vinagre e água. Não funciona, parte pra um produto mais potente como esse que eu te mostrei hoje. Se você gostou, deixa um like no nosso vídeo. Eu tô aqui todas as terças e quintas, às 10 da manhã, com mais dicas. E vou deixar, ó, mais dois vídeos aqui do lado com misturas testadas e aprovadas do canal. Um beijo!